Você pode ter certeza que o Flamengo também está preocupado. Aqui o clima é diferente. A gente está na nossa casa, então a gente tem que se impor. É jogo de time grande, então não... É medo nenhum. E queria falar, chupa Thiago Neves, seu cuzão! Eu acabo de administrar o esporte para poder gozar com o Flamengo, com o Corinthians, para me colocar à frente desses grandes clubes, para que o Brasil todo se curve ao esporte. Continua. Mas agora nós estamos em outro patamar. A nossa vivência é outra, a nossa visão é outra. Nós temos que pensar grande. É assim que nós tratamos o esporte. A nossa visão é outra, a nossa visão é outra.